É muito simples, estou mostrando para você como que você faz para ter independência e criar seus próprios projetos. Esse recurso de você usar esse quebra-cabeça, fazer no papel antes, é muito bom porque você vai fazendo um croquis. Você sabe que quando a gente vai numa costureira, a gente vai num ateliê de alta costura, ele não vai fazendo o vestido, não vai fazendo a roupa para depois saber se deu certo, se ficou bom ou não. Primeiro ele faz com risco no papel, ele faz primeiro o esboço da peça, depois que ele faz o esboço da peça, ele vê qual o material que ele vai usar, ele faz um croquis, depois ele faz o molde, certo? A costureira faz o molde. Assim a gente está fazendo, a gente está fazendo um croquis do nosso bloco. Agora eu sei como ele vai finalizar. Ah, por que eu não simplesmente cortei o meu bloco, depois colei? Porque daí dava muito trabalho, olha. Eu até cortei para vocês verem o bloco inteiro. Mas daí eu ia ter que ficar juntando os pedaços, assim, olha. Ia ficar muito difícil, muito trabalhoso para montar. Então eu já fiz as peças já costuradas em diagonal, que é a nossa base do trabalho. Agora, olha quantos desenhos a gente pode fazer. Esse daqui é o esboço da toalha que eu criei para vocês. Com o mesmo trabalho, a gente pode montar, por exemplo, esse desenho, que já é totalmente diferente. Com o mesmo trabalho, a gente pode montar, pelo menos, eu montei aqui, pelo menos uns seis desenhos diferentes, com as mesmas peças, com a mesma técnica, que é muito simples. São dois quadrados que nós costuramos a volta inteira, cortamos em cruz e a gente depois tem essas peças para montar o nosso quebra-cabeça.